Onde foi chamado pra mim uma viatura pra minha casa, porque eu estava sendo acusado de lesão corporal, que eu estava correndo no condomínio com a faca na mão. E isso, pô, eu tenho como provar que eu não estava nem agredido ninguém, nem correndo com faca na mão. A minha sorte é essa. E esses vídeos aí que estão sendo postados, postando vídeo cortado, postando vídeo cortado, cara. Eu já tive que me embolar no chão com ela, com a mãe dela, com a minha empregada, pra não se jogar do rol do décimo andar. Vocês não sabem o que é isso, não, galera. Não vídeo cortado, não. Vou postar continuações do que está sendo postado no outro perfil lá. Eu não vou ter raiva do que as pessoas estão falando de mim, é que eu não posso. As pessoas estão reagindo do que estão vendo, mas elas estão comentando também do que não sabem. O que eu vou postar aqui são as coisas que também fazem parte desses acontecimentos que ela não mostra. Fala, repete. Tu vai o quê? Se matar? Se não aqui, em outro canto. E o culpado vai ser ele. Repete. Não vai comentar uma chantagem não, cara. Você sabe o que é alguém chegar pra você e dizer que vai se matar, velho? Sabe não. Não sabe. Esse outro vídeo que ela postou aí, no quarto da minha filha, ela jogou a menina no meu rosto, porra. Você tem noção do que é isso? Não tem não. Não tem não. Agora, deixa outro vídeo aí. Vê aí, pô. Vê. Vai dar em mim com a menina. Vai dar em mim com a menina. Tô filmando, porra. Eu tenho que mostrar. Põe pro juiz, pode falar. Olha aí, ó. Não faça isso, não. Não faça isso, não. Da Renan, como é que ela é? Descontrolada? Apagado. Eu sou descontrolada. Eu tô limpando e fazendo as minhas... Agora vocês querem ver o que ocasionou isso tudo? Eu não sei se ela teria coragem de postar. Tem muitas histórias que eu tô tentando subir que tá sendo apagado pelo próprio Instagram. E eu tô tentando, assim, ficar o mais calmo possível porque tem dois anos que eu tô vivendo isso. Mas eu vou mostrar o porquê isso tudo aconteceu. Estão derrubando direto aqui os histórias que eu tô postando, sabe? Como eu falei, eu não tô tentando justificar nada. Eu disse desde o princípio que eu entrei aqui na rede social. Eu vou mostrar a prova. Não justifica nada do que eu fiz. Mas vocês viram aí? Aí sabe o que vem depois disso aí que eu postei aqui agora? Da meta? Da meta de 2020? Que ela passou as mesmas coisas com ex-relacionamento. De polícia, BO, delegacia, viatura, agressão. Tudo do mesmo jeito. Eu tenho 30 anos. Eu nunca toquei minha mão em ninguém. Mas o que eu passei não justifica. Mas em ninguém aguentaria não, meu amigo. Eu sei que vai ser uma coisa muito difícil. Fácil não é. E só quero, entre aspas, finalizar isso aqui dizendo que eu sempre preservei a mel, tá bom? Eu sempre tentei fazer de tudo pra que isso não chegasse a esse extremo. E como eu disse, eu tenho como provar tudo. Nada vai justificar a reação que eu tive. Mas eu não aguentava mais ameaças. Eu já tinha chamado a viatura pra mim três vezes na minha casa. Ninguém podia me ajudar. Eu já chamei conselho tutelar pra minha filha. Ninguém pôde me ajudar. Como alguns artistas. E eu... Engolindo, engolindo, engolindo. Vou me matar, vou me matar, vou me matar. Eu já tentei me matar, galera. Esse cara que aparece nos vídeos que ela postou é o Charles. Eu trouxe ele da pareba pra cá. Porque eu não aguentava mais sofrer sozinho. Esse cara tomou uma faca da minha mão. No dia que eu chamei a viatura pra mim... O Instagram não tá deixando de subir alguns vídeos. E quando eu falo que o Charles tomou a faca da minha mão... É porque eu tentei. Contra mim mesmo. Que eu não aguentava, pô. Sempre que eu tentava sair de casa, eu não podia. Sempre que eu tentava ir pro elevador, não podia descer. Quando eu conseguia ir pro carro... Se jogava na frente do carro com a minha no braço. Então nesse dia eu subi. Bom, família. Como a gente viu aí no vídeo, o DJ Ives tentou se explicar. Tentou explicar o inexplicável. E... Deu todo esse reboliço aí, né? Família, muita gente tá criticando ele ainda. Mas ainda estamos aguardando aí o próximo capítulo, né? Família. Vamos ver no que vai dar essa guerra aí, né? Porém aí a MC Dani se pronunciou, família. Ela falou sobre o caso aí. A MC Dani que tem música aí com o DJ. Muito triste com isso. Se pronunciou. Segue o vídeo aí pra vocês. Eu ainda tô extasiada, família, com as imagens que eu vi. Nada justifica o que ele fez. Nada. Nada. Tomara que a justiça seja feita. Todas as forças do mundo pra Pamela. E mano, que isso, cara? Que isso? Que todas as mulheres têm a atitude, a força e a coragem que ela teve de postar esses vídeos. E acontece muito isso, família. Muito. E nada justifica isso. Nada. Que isso, mano. Bom, família. Por enquanto é só esse o material. Se tiver mais eu vou trazer pra vocês. Por isso é importante você se inscrever no canal. Ativar o sininho. Se você já for inscrito, vê se o sininho tá ativado. Fechou? E é isso, família. Olha, espero vocês aí no próximo vídeo, hein, mano. Não esquece de deixar o like nesse aqui. Tamo junto. Valeu. Fui quebrada.